O pano fica assim, com uma certa retenção, com um certo movimento. Está tudo certo aí galera, estamos conversando, BR é o que liga, estamos aí, agora quebra-mola nesse pedacinho aqui, quebra-mola que é amado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Galera, vocês que vão viajar aí Um abraço aí pra todos vocês aí Que vão viajar, entendeu? Que vocês possam fazer só uma viagem Com segurança Seja feliz, entendeu? Se vai passar por aqui Ou se vai passar lá pela 381 Não importa O importante é que você faça a sua viagem E seja feliz Falou em viajar, filho Falou que é pra viajar Sair da... Da onde que a gente mora Sair daquele estresse É tudo de bom Então aproveita a sua viagem Vai na paz aí Tá bom? Deixa eu mandar um alô aqui pro... Gente boa lá que mandou... Essa câmera aqui pra nós Aqui, ó Valdo GPS Vamos lá, tchau Veja... E aí